Olá, eu sou a Cris Polly. Oi, eu sou a Luciana Polly, tutora do Método Cris Polly. E a gente tá aqui em mais um programa, um pouco diferente dos outros que vocês já viram, né? Os outros a Cris Polly falava sobre temas específicos. E a gente vem pedindo nesse tempo pra vocês enviarem perguntas com as dúvidas que vocês continuam tendo, mesmo dentro dos temas que já foram falados. E a gente tá fazendo agora um programa um pouco diferente, de perguntas e respostas mesmo. Um programa com perguntas mais dinâmicas, um programa um pouco mais diferente do que a gente tem feito até agora. Então vocês continuem mandando perguntas e a gente fez uma seleção das perguntas que a gente recebe pelo YouTube, que eu recebo pela plataforma do Método Cris Polly, que eu sou a tutora. E vamos lá pra mais uma... Vamos lá. Perguntas e respostas. Quais são as perguntas? Então vamos lá, primeira. O que fazer quando meu filho faz birra em local público? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Porque isso é muito comum, né? Eu tenho tido muitas perguntas com respeito a isso aí. E eu vou responder aquilo que eu já respondi, mas eu vou focar exatamente nessa situação. Toda criança faz birra. Umas são mais escandalosas, outras são menos escandalosas. Mas toda criança faz birra. Por quê? Porque é uma maneira dele demonstrar o descontentamento diante de uma situação que ele queria e não vai ter. Então é simples, é assim. Tá? Então não tem que ter grandes motivos. Faz birra mesmo, manha, chora, grita, se joga no chão. Mas quando ele faz fora de casa, em lugar público? Ele faz fora de casa, em lugar público, porque ele já fez dentro de casa e deu certo pra ele. Quer dizer, ele conseguiu aquilo que ele queria. Porque ele chorou tanto, ele gritou tanto, ele chutou tanto, ele cuspiu tanto, que o papai e a mamãe fizeram o que ele queria pra ele parar. Então isso é que não pode acontecer. Você não pode ceder a birra dele. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Por que ele faz fora de casa? Porque ele já fez dentro de casa e deu certo. Eu tô repetindo isso aí porque isso é muito importante. O que você deve fazer dentro de casa? Não dar atenção, ignorar, deixar ele se jogar no chão, gritar, xingar, cuspir, chutar. Eles fazem de tudo, inventam coisa, ficam sem ar. Parece que vai vomitar. Faz que vai vomitar, faz de tudo pra conseguir aquilo que eles querem. Então, a solução dentro de casa é deixar ele só cuidar pra que ele não se machuque, que não quebre alguma coisa. E fora de casa? A mesma reação. Então, se você ignora dentro de casa, você ignora fora de casa também. Claro, é lugar público. Tem gente, as pessoas olham, criticam, falam. Mas quem é que tá educando o seu filho? É você. Então, você tem que ficar muito tranquila. Não se preocupa com vergonha, né? Porque você tá educando o seu filho. Fala, dá licença. Eu tô educando o meu filho. E você ignora. Não conversa com ele. E espera ele parar com toda essa birra, com toda essa manha, né? Pode levar ele pra um lugar mais tranquilo? Pode levar ele, pode levar ele, pode pegar ele, levar ele num lugar mais tranquilo, sair todo do grande movimento, da multidão, né? Mas não faça aquilo que ele quer. Porque se você faz aquilo que ele quer, aquilo que ele está pedindo, aquilo que ele está fazendo manha, pelo motivo que ele está fazendo birra, então ele sempre vai fazer isso. E isso aí não tem fim, tá? Porque birra não tem fim. Ele vai, você faz a vontade dele numa birra e ele vai inventar outra birra por outro motivo qualquer. Entendeu? Então, fora e dentro de casa, ignore. Fora de casa, coloque num lugar tranquilo. Esqueça das pessoas que estão em volta, fale da licença, sou eu que estou educando meu filho e o método é exatamente esse. Entendido? Então, desse jeito, você vai estar eliminando, assim, aos poucos, não é? Também de um dia pro outro, essa birra pra conseguir aquilo que ele quer. Segunda pergunta. A partir de que idade posso dar um animal de estimação pro meu filho? Bom, isso é muito bom e você pode dar um animal de estimação pra seu filho em qualquer idade. O que é importante é não simplesmente dar o animal de estimação, mas ensinar a criança a cuidar desse bichinho, né? Por quê? Porque ele precisa de atenção, precisa sair pra passear, ele precisa trocar água, trocar comidinha, levar também pra dar banho ou dar banho em casa. Então, ele precisa de todo um cuidado e carinho. Então, quanto menor é a criança, mais difícil é você ensinar essas coisas. Mas você pode dar no momento que você quiser, né? Mas, ao mesmo tempo, não esqueçam que é ensinar essa criança a tomar conta desse bichinho que veio aí pra alegrar a casa, pra fazer festa pra todo mundo, pra alegrar todo mundo. Tá bom? Mas é importante. Tem crianças que precisam ter esse bichinho pra poder dar esse carinho, essa atenção. E eles gostam muito disso. E as crianças estabelecem um vínculo muito forte com os animalzinhos de estimação. Tá bom? Então, vamos lá, pra mais uma pergunta. Posso investigar escondido o que o meu filho tem feito nos eletrônicos? Celular, YouTube... Bom, não é uma atitude muito legal a de você olhar escondido do seu filho. Eu quero enfatizar essa palavrinha. Escondido do seu filho. Por quê? Porque é uma coisa que ele tá fazendo e você precisa ter autoridade, precisa ter abertura pra você poder conversar com ele sobre isso que ele tá assistindo ou jogando. E você precisa saber pra você poder orientar seu filho sobre aquilo que tá certo, aquilo que tá errado. Então, vamos deixar bem claro. É importante que você saiba o que seu filho tá assistindo. Na internet, no YouTube, no celular, com os amigos, nos grupos, no Instagram, no Facebook. Conversa de WhatsApp, né? É importante que você conversa de WhatsApp, de WhatsApp também. É importante que você saiba. Por quê? Porque, independente da idade que seu filho tem, ele pode estar vendo coisas que são inapropriadas pra idade que ele tem. Pra o conhecimento, o nível de maturidade que ele tem. Então, é importante que isso seja visto. Só que eu não gosto da coisa de você olhar escondido. Porque parece que você tá bisbilhotando, sabe assim? Entrando numa intimidade dele que não precisa. Porque você precisa desenvolver com seu filho um relacionamento tão íntimo, tão próximo, você papai, você mamãe, com seu filho, de conversa, de diálogo, de abertura, de confiança, de conversar sobre todos os temas, para que seu filho possa compartilhar com você aquilo que ele tá assistindo, aquilo que ele tá entrando, os grupos de WhatsApp, os amigos e tudo. Quer dizer, ele não teria nada pra esconder pra você. Então, isso é um relacionamento que precisa ser desenvolvido, desde pequeno, né? Pra conversar sobre todas as coisas. Isso tem acontecido também com você, né? Com a tua filha, ela vem e ela mostra as coisas que ela tá fazendo, que ela tá assistindo, e aí dá oportunidade pra você poder orientar e dizer o que tá certo, o que tá errado, o que é bom, o que não é bom pra idade dela, né? Porque tudo tem uma coisa adequada à idade, à maturidade, ao desenvolvimento deles. Então, lembrem-se, desenvolva esse relacionamento com seus filhos, pra poder ter essa abertura de confiança, pra poder conversar sobre qualquer tema sem nenhum tipo de problema, tá bom? Ótimo, acho que a dica foi excelente, só comentando o que minha mãe falou, é muito importante, porque eu tenho muita essa abertura com a minha filha. E eu não preciso, você já vivenciou, pegar o celular dela, ela vem sozinha, mamãe, olha o que o fulano me mandou, mamãe, olha o que eu recebi. E aí, na conversa, eu trago ela a consciência legal, e aí, o que você vai fazer? Ah, mamãe, eu vou sair do grupo. Isso, filha, sai do grupo. Mas isso é uma questão de conquistar a confiança e a liberdade que ela tem comigo, é muito importante. Dica ótima, mãe. Então, vamos lá, mais uma. Existe um limite de tempo diário que devemos impor a nossos filhos para o uso de eletrônicos, isso já foi falado, mas foi perguntado novamente, então, a gente tocou no assunto de novo. Já foi falado isso aí. Existe, sim. Isso é falado não somente por mim, mas pelos médicos também. Pelos pediatras, pelos médicos. Olha, é assim, é uma hora por dia em tempos fraccionados, né? Se vai uma hora toda, é uma hora só e só acaba o tempo, o resto do dia, ou em tempos fraccionados. E no final de semana, pode ser umas duas horas, se eles não tiveram outra atividade para fazer. Que seria bom ter outra atividade ao ar livre, passear, sair com os amigos, com a família, enfim. Tá? Mas é isso o que é determinado pela medicina, para que não seja prejudicial, porque atrai muito atenção, ocupa muito a atenção da criança, traz problemas na vista também, né? Começa a ressecar os olhinhos, tá? Então, tem que colocar colírio também. Traz outro tipo de problemas que não são adequados, não são convenientes para a criança e para o desenvolvimento das crianças. Então, isso é uma orientação médica. Então, uma hora por dia, tempos fraccionados, né? E duas horas pode ser no final de semana. Só isso. Uma recomendação. Nunca deixe seu filho com celular à noite, escuras, no quarto. Isso faz muito mal para a vista e para o cérebro da criança. Mesmo se baixarem o nível de luz, né? Mesmo se baixarem o nível de luz. Porque esse é o foco do celular, atrai muito a visão e prejudica a visão e traz, inclusive, doenças nos olhos que estão sendo descobertas agora porque celular é uma coisa relativamente nova, né? Então, preste muita atenção. Fica aí a dica. Vamos lá, mais uma. É verdade que jogos violentos prejudicam a formação do caráter das crianças? Sim. Por quê? Porque criança aprende por imitação. Jogos violentos, falamos de, principalmente, videogame, né? De videogame, exatamente. De videogame. Só para deixar claro. É, especialmente videogame. Você precisa controlar o tempo que os seus filhos ficam no videogame e o tipo de brincadeira, de joguinho que eles estão acessando. Os jogos vêm com classificação de idade. Então, você tem que ver bem que seja adequado para a idade do seu filho, tá? Eu já entrei em casas onde as crianças de 11 anos estavam jogando jogos proibidos para menores de 18. Então, o nível de violência, o nível de agressão em cada idade que são permitidos os jogos muda, aumenta cada vez mais. Mas você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque criança aprende por imitação. Então, ela aprende a reproduzir tudo aquilo que ela está vendo no jogo porque ela não simplesmente está vendo, ela está participando. Ela está sendo parte desse jogo violento, agressivo que elas estão jogando, né? Ela está participando. e acabam adquirindo esse vocabulário de matar, de agredir, de morrer, de socar. Acaba adquirindo. De violência mesmo, né? Mesmo, não é verdade, você tem essa experiência com o teu filho, mesmo aqueles que são livres, aqueles que não têm, que são para crianças pequenas, são violentos. São violentos. Então, depois, a gente vê atitudes violentas em nossos filhos e não sabe de onde que saíram. Ah, eu não sou violento, meu marido não é violento, a gente não fala isso, mas eles estão vendo ou na televisão ou jogando nos videogames. Então, pode controlar, bem controlado, os joguinhos que as crianças, que seus filhos estão jogando. Ótimo. Mais uma. Com que idade meu filho deve receber o celular para uso próprio? Olha, eu creio, isso também não é simplesmente uma opinião minha, mas é uma orientação dos médicos, eu creio que a partir dos 10 anos, 11 anos, é que ele pode ter um celular para poder ter esses grupos de WhatsApp, se comunicar com os amigos e tudo. eu creio que antes disso não é conveniente. Então, essa resposta é bem categórica, é bem assim, firme. Não entregue um celular para seu filho quando ele é pequeno. Não faz bem, não faz bem para a vista, não faz bem para o desenvolvimento, está tendo uma série de problemas de falta de atenção nas escolas também. E a criança não tem maturidade, né? quando é menos de 10 anos tem um celular, para quê? Exatamente. Então, a partir dos 10, 11 anos, você pode entregar um celular para seu filho e sempre com tempo, determinado por você quanto tempo ele pode ficar no celular. Não deixe o celular, o seu filho no celular o dia todo, é prejudicial, não é bom, não é bom, ele precisa fazer outras atividades, ele precisa brincar ao ar livre, ele precisa passear, ele precisa fazer outras coisas, então, só essa dica é bem pontual. Ótimo. Vamos lá, como estabelecer rotina no caso de pais separados? Bom, esse é um problema muito comum, hoje tem muitos pais separados e as crianças têm uma rotina na casa de um e na casa do outro, isso não é bom, ou tendo rotina na casa de um e na casa do outro não tem nada, não tem nenhuma rotina, isso não é bom para a criança, porque cria um duplo comportamento das crianças, então, as crianças se comportam de um jeito com a mãe, se comportam de outro jeito com o pai, isso não é bom para o desenvolvimento da personalidade deles e do caráter deles, então, o que fazer? Eu falo, como sempre, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas os pais precisam conversar, precisam dialogar, precisam entrar num acordo e estabelecer uma mesma rotina para a casa de um ou para a casa do outro, isso é pelo bem da criança, podem ser um pouco diferentes, claro, porque geralmente eles ficam com o pai um fim de semana e com a mãe durante a semana e as atividades são diferentes, mas hoje tem muito de guarda compartilhada, então, ficam uma semana com um, uma semana com outro e é fácil de organizar as rotinas, mas o mais importante é que vocês entendam que vocês, papai e mamãe, são sempre os papais e mamães dessa criança, mesmo separados e vocês precisam entrar num acordo, estabelecer um diálogo e abrir mão dos ressentimentos, das raivas, dos problemas entre vocês pelo bem dessa criança. Uma rotina na casa do pai e da casa da mãe quando eles moram separados é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Ótima dica, hein? Então, presta atenção aí. Vamos lá. Como fazer o irmão mais velho se sentir importante com o nascimento do bebê, do irmãozinho pequeno? Bom, isso é muito legal, essa pergunta também é bastante frequente, porque tem aquela, aquela mudança numa casa quando é anunciada a chegada de um irmãozinho. Então, tem muitas coisas que são preparadas para ele, tem roupinha nova, tem o quarto, tem a decoração, tem uma série de coisas que esse bebê vai exigir e geralmente o irmão mais velho ele fica assim meio de lado, né? Por quê? Porque são as atenções sobre o bebê. Então, o que fazer? Você trazer o irmão mais velho para, junto com vocês, para as decisões que vocês vão tomar com respeito a esse bebê que vai nascer, porque ele vai vir na família e ele faz parte da família. Então, faça ele participar da compra da roupinha, da escolha da cor do quarto ou da arrumação do quarto, inclusive quando nasce o bebê, fazê-lo participar assim do banho, ajudar a dar banho, mesmo sendo criança pequena. a gente sempre pode dar um jeito para trazer essa criança pequena ao convívio. Lava o pezinho. Lava o pezinho, passa pela mãozinha, um pouquinho de sabonete. Então, sempre dá para você integrar essa criança mais velha no nascimento do pequenininho. Isso vai fazer ele se sentir importante, porque ele é mais velho, ele pode fazer coisas que o irmãozinho não pode fazer e isso tem que fazer ele se sentir importante. Até na escolha do nome pode ajudar. Até na escolha do nome, isso é mesmo o nome do teu filho foi a tua filha que escolheu. E ela se acha, por isso até hoje. Tá bom. Então vamos lá, a última então para finalizar? A última, vamos lá. Ah, e essa a gente vê em todo quanto é lugar. Meu filho não come se não tiver assistindo desenho no celular. o que fazer? Ai, ai, ai. Bom, é péssimo isso, gente, isso é muito ruim. A criança precisa aprender a comer no horário de comer, sendo uma, um momento de família, um momento em encontro dos irmãos ou com a mamãe e com o papai. Eu sei que às vezes sai correria e não dá para comer todo mundo junto, mas não é para distrair seu filho enquanto ele está comendo. Ele precisa aprender a gostar do que ele está comendo, a identificar o que ele está comendo, a entender que o momento da alimentação é importante. Então, não coloque um vídeo, um celular ou um iPad na frente do seu filho com desenhos enquanto ele está comendo. E eu estou falando isso porque isso é muito comum, muito comum. e não somente com crianças mais velhas, mas com crianças pequenininhas, bebezinhas, bebezinhos, ou no restaurante, você vai no restaurante e você vê o papai e a mamãe comendo e a criança com o iPad aí na frente também dando comida na boca. Criança precisa aprender a comer, não faça isso, está sendo prejudicial para a sua família, não é legal, a criança acostuma, vicia, vicia, depois se ele não sabe comer se não está na frente de uma televisão, se não está na frente de um videogame, se não está na frente de qualquer outra coisa. Tem criança que não come, não leva comida na boca porque está vidrada aí com um iPad e a mãe tem que dar comida na boca ou no computador como eu já tenho visto criança no computador e a mãe dando comida na boca. Então, não faça isso, não faça isso, é muito ruim e é prejudicial para seu filho, para o desenvolvimento e o amadurecimento do seu filho. Tudo bem? Entendido? Eu sou bem categórica nisso aí, eu fico muito brava quando eu vejo essas crianças comendo com o iPad na frente deles. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso. Bastante pergunta, bastante dúvida esclarecida, espero que tenha ajudado, né? Eu espero também, se tiver mais dúvidas, vai lá num programa online, né? E aí você vai esclarecer porque lá está tudo muito mais detalhado com todo mundo e mais tempo, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau. Fica com Deus, obrigada, tchau. Tchau.